Bem-vindo ao canal Criando com a Elô. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer na aula uma flor lindíssima, muito exótica e de uma cor exuberante, que são as astromélias. E hoje eu vou ensinar vocês a pintar e moldar a mão com aspecto bem natural. Seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveite e se inscreva, deixe seu gostei na aula. Este é um molde, já está recortado. Nós vamos pintar a astromélia com esta pintura. Olha que linda, muito fácil de fazer. E vamos à aula. Primeiro vamos fazer o desenho na peça. Vamos riscar o centro e fazer uns riscos, mais ou menos com a distância de um centímetro do outro. O desenho da cépala, vamos marcar o centro com um ponto e vamos fazer um balãozinho aqui no meio. Desta forma, em todas as pétalas. Essas pétalas da astromélia vai ser riscadas dessa forma. Um risquinho aqui no meio, um aqui do lado e um aqui do outro lado. Esta pétala, nós vamos fazer um pontinho aqui no fim da pétala e vamos fazer um balãozinho. Desta forma, nós vamos dar uma molhadinha na broxinha com água e vamos passar sobre a peça. Vamos pincelar sobre a peça. Agora, vamos passar o dedo para que a tinta entre bem nas ranhuras. E bem de leve, vamos dar umas pinceladas sobre a peça e deixar secar. Agora, nós vamos fazer a pintura desta folha. É uma pintura bem simples, não tem segredo. Porém, esta flor fica muito linda. É muito exótica. Aqui no meio do desenho, nós vamos dar uma manchada. Pegue a ponta da bucha com álcool e dá uma limpada. Só na parte de baixo. Vai dando uma espalhadinha espalhadinha que ela fica bem bacana. Com a ponta do dedo. Nós vamos fazer aqui uns quatro risquinhos. E aqui ó, de ladinho, sentido com o pincel de pé, sentido varrendo. Ó, esta pecinha aqui, vamos pintar. Vai ficar parecido com uma cabecinha de fósforo. Ah, tá gostando, né? Você quer assistir mais? Então clique aqui no vídeo que vai aparecer e assista a aula completa. Tchau, tchau.